Olá pessoal, temos novidade, esta aqui é a Mabel, é Mabel? Mabelzinha, ela não gosta da câmera? Ei, Mabel, a Mabel está de barriga, gente, olha o barrigão, olha, a Mabel está de barriga, vai ter filhote, ela está com um mês. Um mês de gestação, vai ter filhotinho? É, tem nenenzinho na barriga? Tem nenenzinho na barriga, neném? Ai, lá vem mais filhotinhos, daqui uns 28 dias, mais ou menos, os filhotes irão nascer. Quantos será, hein, Mabel? Quantos filhotes virão? Espero que não venha muitos, viu? Uns três está bom, já está bom, viu? Mabelzinha da mamãe. E você, Maia, vai ser vovó, vai ser vovó, muito nova para ser vovó, tem quatro aninhos, quatro aninhos só. É, amor, love story com o Simbá. Mabel é apaixonada no Simbá, né, Mabel? Gosta do Simbá, Mabel? Já está ficando gordinha, as tetinhas dela já estão saindo, né, Mabelzinha. Vem cá, vem, ó. Vem, Mabel. Mabelzinha da mamãe. Vocês estão aprontando, hein, moçada Ei, moçada O que é que nós vamos fazer com esses filhotinhos, hein, Mabel Mustafa vai mastigar esses filhotinhos, Mabel Como é que faz? E você vai ficar muito braba Que você é muito braba com os filhotes, né Tá aqui separada pra ficar mais quieta Ficar mais quieta, não ficar correndo nem pulando Né, tomando uma dieta mais especial, né, Fih? Tá comendo petisco de cálcio, de fósforo Comendo ração boa Tudo pros filhotinhos vir com muita saúde É, tem cachorro lá fora O que é que foi? Não, late não Mabel Quer colinho, Fih? Quem quer colinho? Naia Nainha Ó Quer subir no colo, Fih? Fih? É É isso aí, gente Vamos ter filhotinhos, né? Mabel com mês de gravidez Barriguinha já tá aparecendo Já tá estufada Tá gordinha Vamos ver quantos filhotes virão Um abraço para todos Fiquem com Deus Vou lá brincar com os cachorros um pouquinho Fiquem com Deus Fiquem com Deus Ó Fiquem com Deus Fiquem com Deus Tchau, tchau. Tchau.